Qual época correta de colocar fêmea nos nossos coleiros? E por que não é bom nós colocar fêmea no nosso coleiro assim que termina a época da muda de pena? Bora lá galera ver esse vídeo! A época correta de nós colocar fêmea nos nossos coleiros seria a época que os coleiros começam a demarcar território que ele faz o prego dele, onde ele ergue o tom de voz e ele começa a cantar, ouvindo o pio da fêmea para conquistar essa fêmea, onde ele está cantando com ordem aí é o momento de você casar ele com a fêmea e você fibrar ele com uma fêmea apresentar a fêmea para ele, para poder você estar reproduzindo e você estar criando Pessoal, eu gosto muito de falar para a galera que a gente tem mesmo que reparar as aves soltas da natureza para poder a gente trazer o comportamento deles e o manejo e fazer nas nossas residências O que seria isso? Vocês podem ver que lá na natureza os coleiros, assim que acaba a muda de pena eles vivem em bando então por eles vivem em bando eles vão ficar frio eles só vão voltar a cantar assim que chegar a época da chuva, a época da sementeira a época do verão assim que começar eles pegar a ordem chegar a época da reprodução eles vão distanciar um do outro vão demarcar os territórios e vão começar a cantar para atrair a fêmea para conquistar essa fêmea para poder reproduzir Então, na casa da gente a gente tem que entender que o correto é não colocar a fêmea já, assim que termina a época da muda de pena porque senão você vai esfriar mais ainda o seu coleiro porque se você pôr fêmea antes dele demarcar o território dele que seria o prego dele antes dele cantar firme para conquistar essa fêmea antes dele ouvir o pio da fêmea ele vai esfriar porque vai ser a mesma coisa dele estar em bando você vai estar colocando fêmea fora da época ele vai estar frio e vai esfriar seu coleiro ainda mais aonde que você vai achar poxa, eu vou pôr fêmea o coleiro vai fibrar o coleiro vai estourar e não vai ele vai ficar mais fraco ainda porque ele não está pronto ele ainda não pegou o prego dele ele ainda não fibrou aonde que ele vai cantar menos ele não vai render canto aí você vai falar assim poxa, mas meu amigo está com um coleiro lá o coleiro tem fêmea o coleiro está chorando fioce está cantando mas ele fez o manejo antes o que seria o manejo antes? você tem que acostumar ele no local esperar ele fibrar mesmo nesse prego dele depois que ele está cantando firme você deixa ele ouvir no pio da fêmea coloca muita sementeira deixa ele se possível numa voadeira assim que ele acaba muda de pena para poder ele voar isso estimula muito ele ficar cantando porque ele vai abrir o pulmão isso aí deixa ele feliz então ele fica ativo então ele vai ficar voando para cá voando para lá desta forma ele vai estar cantando e vai estar rendendo muito canto com isso ele começa a fibrar tá? ele começa a fibrar e ele começa a cantar para poder ele demarcar o território para poder conquistar aquela fêmea que ele está ouvindo o pio para poder essa fêmea ser atraída para poder ele acasalar aí assim que ele estiver firme no prego dele cantando muito no prego dele aonde que você tem que mudar a gaiola de local sabe? está trocando de local da gaiola para poder ele não acostumar num prego só tá? porque senão ele demarca aquele local sabe que esse colher que só canta no prego dele? você puxa para a rua não canta leva na casa de um amigo no canto? é por causa disso porque se acostuma ele num local só num prego só isso não pode então você tem que deixar ele depois que ele fez o prego dele que ele demarcou aquele espaço você tem que abrir mesmo a gaiola sabe? abrir mesmo a gaiola em outros pregos para poder ele vir render canto e ele cantar em qualquer lugar que você puxar porque na hora que você levar na frente da sua casa ele vai cantar na hora que você levar na casa do seu amigo ele vai cantar entendeu? mas pessoal a fêmea o momento certo é você pôr assim que ele fibra que ele está cantando muito na sua casa nos pregos que você vai pôr aí aonde você abrir aí é o momento de você colocar um ninzinho na gaiola para poder ele rodar o ninho tá? ele vai estar rodando o ninho e ele vai estar cantando ali para atrair essa fêmea tá? vamos encerrar esse vídeo aqui vendo o pôr do sol tô fazendo uma caminhada e parei aqui para gravar então pessoal o que que acontece? ele vai rodar o ninho né? e vai ficar cantando para poder atrair essa fêmea ele tá ouvindo o pio da fêmea isso vai foguear ele mais por ter terminado a época da muda de pena ele vai estar querendo atrair essa fêmea para poder ele acasalar só que se caso você já colocar de cara a fêmea para ele ele vai esfriar aonde que ele vai cantar menos e vai ser a mesma coisa dos coleiros soltos lá na natureza que nesse exato momento que assim que acaba a muda de pena eles estão em bando aí eles vão voltar a cantar lá só a hora que chegar a época da chuva a época de acasalar que é onde que eles vão distanciar para poder eles começar a cantar e atrair a fêmea nós já vamos fazer diferente assim que termina a muda de pena na nossa casa a gente já vai começar a marcar o território da casa dos coleiros que seria o que colocar os coleiros esparramados na casa e deixar eles cantar demandar canto para poder eles conquistar a fêmea que seria o pio da fêmea rodar um ninho ali depois depois que tiver fibrado que você vai pegar e vai casar ele com a sua fêmea eu tenho vídeo no canal mostrando aí galera vou deixar o card aparecendo aí aonde que como você faz para casar o seu coleiro então vocês podem ver que muitos criadores falam Devanir não é bom pôr fêmea no seu coleiro assim que acaba a muda de pena por quê? então essa aí é a resposta porque se caso você colocar fêmea no seu coleiro assim que acaba a muda de pena você vai fazer o mesmo manejo que está acontecendo lá na natureza que os coleiros estão todos soltos todos em bando aonde que eles estão sem ordem sem fibra e eles vão demorar mais a voltar a cantar mas se você fazer o manejo correto você vai ter um coleiro cantando por mais tempo por mais meses durante o ano você vai ter um coleiro que vai ficar na muda de pena três meses mais ou menos sem cantar o restante do ano todo cantando então pessoal espero ter ajudado não esquece de deixar aquele like mesmo aí para ajudar a fortalecer o canal clica no sininho para vocês sempre receber notificação de vídeo futuro e sempre compartilhe o vídeo aí nas outras redes sociais aquele forte abraço a todos fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo ticão cantando aqui ó chamando olha o sol indo embora coisa mais linda pôr do sol e um tico tico aqui ó jogando canto para o alto piano né cantando não beleza galera aquele forte abraço a todos fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo esmaga o dedão no like aí galera fui você e aí e aí Obrigado.